Música Remando contra a maré É assim que sobrevive o movimento cultural independente liderado pelo cantor e compositor Gerônimo Todas as terças-feiras na escadaria do Passo na Ladeira do Carmo, centro histórico de São Salvador da Bahia Sem nenhum tipo de apoio dos órgãos públicos ligados à cultura e muito menos de patrocínios privados o autor de Edoshun, música que hoje é uma espécie de hino da cidade mantém suas apresentações com recursos próprios e com muita indignação, lamenta o descaso que sofre Música Estou aqui há sete anos Eu não tenho parceiros nem do poder federal, nem estadual, nem municipal Esse lugar que eu estou aqui é um lugar que o mundo inteiro conhece Foi aqui onde foi filmado o filme Pagador de Promessas que venceu o Festival de Canes na história de um cara chamado Zé do Burro na qual eu me sinto um Zé do Burro Mas a resposta está aí São as pessoas que vêm aqui Por que que eu faço isso? Porque eu sou artista, é isso que eu sei fazer Eu quero ser uma pessoa que ajude a cidade, ajude a pensar a cidade, ajude a pensar o Brasil como forma de cultura da música Do seu trabalho, vivem comerciantes e ambulantes que tem no evento uma opção de renda para o sustento de dezenas de famílias Eu sou um agitador do Chu e também sou um agitador de Exu Eu quero que o Exu seja meu camarada Futuque o furico da Secretaria de Cultura do Ministério da Cultura Fique furando o furico dessas pessoas Para que as pessoas saiam da bunda, tirem a bunda da cadeira E venham ver o que está acontecendo aqui Porque isso aqui é verdade Não adianta ficar o tempo todo pensando Porque pensar muito é bater poeta E a pessoa que você gosta não vai chegar Então parem de bater a sua poeta E venham ver o que acontece aqui na escadaria E com a chuva eu vim te procurar Todo molhado que queima não te vi E com a chuva eu vim te procurar Todo molhado que queima não te vi E afogado os meus olhos ficaram Quando vi que os teus olhos eu não queria ver E vendo aquilo na venda do seu Zeca Comprei duas bolachas de goma Que ofereci uma pra ver se colava E pra ver se tu deixa meu dançar um pouco só E no nordeste o beijo que tu me deste caiu E no nordeste o beijo que tu me deste caiu Toró Da chuva se deu um son Toró Da chuva se deu um son Toró E com a chuva eu vim te procurar Todo molhado que queima não te vi E com a chuva eu vim te procurar Todo molhado que queima não te vi E afogado os meus olhos ficaram Quando vi que os teus olhos eu não queria ver E vendo aquilo na venda do seu Zeca Comprei duas bolachas de goma Que ofereci uma pra ver se colava E pra ver se tu deixa meu dançar um pouquinho só E no nordeste o beijo que tu me deste caiu Toró E no nordeste o beijo que tu me deste caiu Toró Toró Da chuva se deu um son Toró Toró E com a chuva eu vim te procurar Todo molhado fiquei, mas não te vi E com a chuva eu vim te procurar Todo molhado fiquei, mas não te vi E com a chuva eu vim te procurar